Existe o profissional que conhece o Golden Gate e existe o profissional que acha que conhece o Golden Gate, olha as polêmicas, né? E aí como vocês hoje, né, não só pelo treinamento, mas por terem trabalhado tanto tempo, o Pires já tá calejado disso aí porque aprendi muita coisa com ele e sempre falo isso, né, galera? Mas vocês que teve a época ali de ter uma ideia básica do Golden Gate, mas depois de ter feito treinamento e ter atuado muito, olhando para os outros profissionais, o que vocês conseguem enxergar assim de diferença quando o profissional não tem ali? O básico que eu sempre falo é a arquitetura. O Golden Gate, depois que você entende arquitetura, muda tudo, porque é uma coisa simples, mas ali vai te dar margem de você ver o negócio assim de outra posição, que é a história que o Delban estava comentando do DBA, que conversa com todo mundo. Tem que conversar com o cara de rede, o cara de estódio, o cara de SEO, mas conversa no outro nível porque ele tem um entendimento básico. E no Golden Gate é mais ou menos assim, né? O que vocês acham? Eu acho que nem o básico, hoje em dia, o básico, a pessoa não consegue andar. A pessoa foi contratada, entrevistada, falou que já viu. Ah, já vi uma coisa, né? Já deu um info-all lá. Ah, você entra na emergência e você deu info-all, já conheço o Golden Gate. Eu já mexi, né? Eu já mexi. Já mexi uma vez, ele coletou, deu um status e já mexeu. Tá contratado. É, entendeu? E isso aí é um problema, porque além de você ter que, né, a pessoa não conseguir evoluir no dia a dia com as coisas, você ainda tem que parar. Atrapalha você. Explicar, tem que dar um mini-curso para a pessoa, para ela conseguir andar. Então é muito complicado, assim, se você tem um curso bem desenvolvido, a gente tá falando aqui de Golden Gate porque a gente fez o curso, né? Então, assim, se você não fez um curso, se você não entendeu mesmo como funciona e e como você pode ter comandos básicos, tem comandos avançados. Assim, o BlogGrab, você fala assim, BlogGrab, você faz muito. É. Nem quem mexe, nem quem mexe, muitas vezes, quem trabalhou sabe como funciona. Mas tem aqueles que viu no blog, né? É, claro. Viu no blog ali, você dá dois, três comandos. Eu acho que assim... Não sabe nem o que tá escrito ali, né? Mas conhece. Se você não fizer o curso, ou assim, ou... A gente fala aqui, mas o curso e se dedicar mesmo, você não consegue caminhar. Não sei. Aí eu vou mais além. Eu acho que só fazer curso também é muito fácil. Sim. O cara tem que se dedicar, né? Porque o curso você sai com uma teoria. A prática vai depender só de você. Exato. Então ali, o cara tem um curso, mas não tem a prática. Então tu precisa que os cursos hoje em dia você saia com um pouquinho de prática, porque você é... É hands-on, né? Você vai lá e mete a mão. Mas é... Cada situação é uma situação. O que tem que acontecer... O que acontece hoje em dia é que o profissional nem fez curso, fala que conhece, chega lá, male-male e deu um info-aula. E aí você já joga o ambiente na mão dele. Aí pronto. Aí... Que é o que eu falo que hoje, assim, o Golden Gate às vezes é muito banalizado, né? É muito, assim, olhado de forma simplista, né? O pessoal olha e fala... Ah, extract, punk, replicante... Ah, já sei. A gente não precisa nem dar nomes. Tinha uma ferramenta de um fornecedor aí... Chamaram a pessoa... Ah, o gerente pediu pra você dar uma olhada no Golden Gate. Assim, a pessoa só se inscreveu. Fala com o Keller. Oh, esse cara é dos meus. A pessoa... É, a pessoa... Lógico, né? Eu vou saber que eu vou usar isso também. Quando alguém me perguntar alguma coisa, eu falo... Fala com o Keller, ó. O telefone é esse. Então, galera... Aproveitando, ó. Galera, quando tiver problema de Golden Gate, ó, já sabe. Fala com o Keller. Eu falei, caramba... Vou colocar essa no próximo treinamento. Fala com o... Fala com o Keller. O cara não teve nem, assim, né? O trabalho de conectar, de ver um log. Aí eu fui, pô... Velho, é infelizinho. Log? Mas tem um Keller lá? É, eu falei, caramba, tá fácil ganhar dinheiro assim, né? É, eu ia falar um negócio que acho que vai um pouco mais além, né? Do curso, do cara que conhece, diz que conhece, mas conhece talvez o básico ali. Dá um infoal, abriu o erro do Golden Gate pra ver porque que abendou. É, igual o Pires e o Keller já falou também. É, além do cara fazer o curso, ele tem que se dedicar. Ah, faz um laboratório na sua máquina. Cria um extrator. É, vê os parâmetros principais ali. GetUpdate, ignoreUpdate, insert, delete. Vê as funcionalidades que você... O que você pode fazer com ele, né? Depende do seu sistema, o que que você quer usar. Você pode mandar só insert pro outro lado, só update. Quando der um no Datafound do outro lado, o que que você pode fazer? Converter esse update pra insert, pra você não abendar o seu replicate. E daí, cara, é além, então... Não, não muda de informação. Não, é assim, é ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.